Provocou você? Não, depois daquilo ali eu falei, não tem jeito. Não é à toa que eu comecei a ver as... Porque assim, o reino dos céus é... Tem uma parte na Bíblia que fala, é revolta, irmão. Não é normalidade, é loucura. O reino dos céus é conquistado por violência. É loucura, o negócio não é brincadeira. Em outras versões, o reino dos céus é conquistado por força. E aqueles que dão força usam, se apodera dele. Ali não é força de guerra, de matar os outros. É assim, meu irmão, você quer governar, você quer reinar, você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida, vai ter que ralar, irmão. Vai ter que enfrentar o mundo. Foi dali então que eu falei, vou... Comecei a frequentar a igreja, o pastor falava... Uma das coisas que eu nunca vou esquecer, o pastor falava assim pra gente, ó. Seja dizimista. Eu sempre fui malandro, né? Eu sempre queria malandar assim, né? Eu vou absorver o que é bom pra mim e eu quero ver acontecer na minha vida. E o pastor sempre falava na igreja, Dei o dízimo que vocês vão ver bênção na sua vida. E eles falavam que quando você é dizimista, é o único demônio que você não consegue com oração espantar ele. Você tem que ser dizimista. É empreender, né? Que é o cortador, migrador, destruidor, se não me engano. O maio de diálogo dizimista mesmo e mostrou esses dias. Todos os estratos, ele tem tudo salvo. Eu tenho tudo. Por que eu tenho tudo? Na Bíblia, não fui eu que escrevi, tá? Desculpa se alguém não entendeu um pouco do nosso símbolo. Mas na Bíblia tá escrito assim, ó. Trazei todos os dias na casa do tesouro... Para que haja mantimento. E provai-me nisso. Quando eu li aquela parte ali, provai-me nisso? Aí no começo é assim, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, né? Que é o Todo-Poderoso. Provai-me nisso. Eu ia dar meu dia e falei, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Me desculpa, mas tá escrito na Bíblia. Se a Bíblia é real, se é verdadeiro, tem que acontecer aí na minha vida. Como é que eu falar pras pessoas que o Senhor é grande, se eu não tô vendo o Senhor na minha vida, me desculpa? Tem alguma coisa errada? E aconteceu? Não, aí esquece, irmão. É loucura.